Se esse ano o salveiro não ganhar Se esse ano o salveiro não ganhar Eu posso até chorar Mas no ano que vem Novamente na Avenida eu vou sambar É vermelho e branco Sua bandeira, sua fibra, seu encanto Na Zona Norte, lá na Tijuca Representando o Rio de Janeiro Lá vem salveiro Lá vem salveiro É, é, pois é Se esse ano o salveiro não ganhar Eu posso até chorar Mas no ano que vem Novamente na Avenida eu vou sambar É, é, pois é Se esse ano o salveiro não ganhar Eu posso até chorar Mas no ano que vem Novamente na Avenida eu vou sambar É vermelho e branco Sua bandeira, sua fibra, seu encanto Na Zona Norte, lá na Tijuca Representando o Rio de Janeiro Lá vem salveiro Lá vem salveiro É, é, pois é Lá vem salveiro 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 Lá vem salveiro